Amanheceu, nada pestei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças desanimado, decidido largar tudo aqui Aleluia, ou glória Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Aleluia Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, que é o teu lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Confio, a noite já passou A noite já passou, a tua hora chegou Pega a tua rede e volte para o mar Não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar, e a tua hora chegará Ao tempo para tudo Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Ah, filho, filho, eu vou te honrar Ah, filho, eu vou te honrar Obrigado.